Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você eu não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade De todas as suas luzes Te desejo como o ar Mais que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com o amarelo Elo por todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais bris E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com o amarelo Elo por todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que o seu olhar Flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que o meu desejo Se confunde com a vontade De nem ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele Tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sei você Eu não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide D E o pensamento lá em você Porque é um scratch Uma obra lá em você E o pensamento lá em você Eu sei o pensamento lá em você Obrigado.